Olá pessoal, depois de tanto tempo, voltamos aqui no canal para poder falar com vocês sobre... A tragédia de Petrópolis, né? É, nem consegui falar, deu um nó. Ai. Então pessoal, eu vi aqui... Ai Fabrício, não vou conseguir gravar. Eu não vou conseguir. Por isso que eu estava me ouvindo gravar, porque eu sabia. Então pessoal, como vocês que me acompanham aqui, vocês sabem da tragédia que aconteceu lá em Petrópolis, né? E que uma parte da minha família sofreu com tudo isso. E eu vim aqui no canal para poder agradecer, gente. É motivo de gratidão por cada um de vocês que me acompanham. E eu não queria de jeito nenhum deixar de vir aqui, né? Para poder vir para falar com vocês, para agradecer. Que Deus abençoe cada um que deixou comentário. Tem alguns comentários que eu consegui responder, tem outros que eu não consegui, tá? Por essa questão. Mas eu agradeço a todos. Mas eu li todos, viu? Li todos, só não consegui responder. E então eu quero agradecer, gente, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, todo o apoio que eu recebi de vocês. Porque não parece não, mas uma palavra, amiga, uma palavra de... De apoio. De apoio. Ela ajuda muito a quem está desesperado, quem está inconsolado, que no caso era o nosso caso. Então, né? Qualquer palavra de boa, assim, isso já anima a gente, já nos ajuda. E foi isso que vocês fizeram. Deixaram sempre palavras bonitas, palavras de ânimo para mim, para o Fabrício, para a minha família. E é por isso que eu estou aqui para agradecer vocês, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Porque nessas horas, nas horas difíceis, nas horas de dificuldades, que a gente descobre quem são nossos verdadeiros amigos. Verdade. Né? E vocês são meus amigos e eu fico muito feliz. Recebi muitas mensagens no WhatsApp. Recebi no Facebook, no Instagram. Aqui no canal, né? Porque eu não consegui postar, mas eu deixava sempre alguma nota lá em comunidade. Então, tem muitas mensagens lá de apoio. Gente, muito obrigada. Eu não vou falar nome de ninguém porque eu não quero ser injusta. Porque senão vai acabar faltando. Vai acabar esquecendo. E é muita gente, né? Graças a Deus. Então, eu agradeço a todos vocês. Você aí que falou comigo, deixou uma mensagem. Você sabe. Então, é para você todo esse agradecimento, viu? Que Deus retribua aí toda a bondade de vocês. E não somente aqueles que falaram, que descreveram alguma coisa. Porque eu sei que tem muitos que não escreveram nada. É. Mas que, olha aqui, ó. Meu joelho. Oraram. Então, muito, muito obrigada. Aí, eu quero deixar aqui para vocês, né? Eu já deixei uma nota aqui na comunidade, aqui do YouTube, falando. Inclusive, deixei até foto dos meus primos. E falando, né? Que foi encontrado. Depois de 10 dias, foram encontrados seus corpos. E hoje, gente. Nesse momento. Hoje é sábado, dia 26 de fevereiro de 2022. Exatamente 3 horas. Né? 2h59. 2h59. Vai dar 3 horas, gente. Para vocês verem que agora é atualizado mesmo. E nesse momento, há uns 20 minutos atrás, não sei se tem isso, talvez menos, eles foram enterrados, sabe? Que eu acho que é o direito de todo ser humano ter um enterro digno. Uma última despedida. Uma última despedida lá da família que está lá em Petrópolis. Eu, como não estou, né? Não pude participar. Queria muito. Mas aí, eles puderam se despedir. Dá um alívio na gente, porque pôde fazer um enterro digno. Mas, a gente sente as dores ainda, porque tem pessoas lá, tem corpos ainda que estão soterrados. Tem famílias inteiras que foram soterrados. Então, tem famílias lá que estão, continuam sofrendo em busca dos corpos da família. Porque a televisão agora não está, quase não está mostrando mais porque entrou aí essa guerra imbecil aí, essa guerra aí, uma ignorância de guerra, né? Então, eles estão cobrindo muito a guerra e deixaram de lado lá em Petrópolis. Mas, continua, gente. O pessoal continua lá em busca dos corpos. Mas, é bem menos do que antes, né? É. Porque conseguiram achar bastantes corpos, né? É. Logo, logo, eles vão conseguir retirar todos. Em nome de Jesus, para todo mundo conseguir se despedir e dar um enterro digno. Então, gente, as orações continuam, viu? Eu estou aqui agradecendo, mas continue aí, gente, em oração pelo povo de Petrópolis, que está sofrendo muito pelas famílias. Eu só vim aqui para agradecer e dizer, porque eu não estava postando vídeo e eu já estava nervosa, né, com isso, porque... Muito. Sem postar vídeo, porque eu gosto, gente, de vir aqui no canal, postar vídeo para vocês de passo a passo e poder ler os comentários de vocês e responder. Eu demoro para responder, mas respondo, porque é difícil, né, de eu ficar respondendo rápido, assim, né? Fica difícil. E agora, gente, tem os comentários de... Agora, os últimos comentários, depois dessa tragédia, eu não consegui responder. Na verdade, eu até tentei. Mas não deu. Foi impossível. Então, provavelmente, eu não vou conseguir responder esses comentários que já ficaram para trás. Mas, daqui para frente, vamos tocar em frente, né? Vamos seguir a vida. Não vai ser mais do jeito que era antes. Não tem como. A gente vai dizer que vai ser normal. Não é não, gente. Pode ser normal para aqueles que não sofreram com seus familiares. Mas, para quem sofreu com seus familiares, muda tudo, sabe? Nunca mais volta ao normal. Porque, logo, logo, isso passa para o esquecimento. Todo mundo esquece, mas a família não vai esquecer nunca mais, né? Então, gente, aí eu vou voltar a passar... Já vou voltar a postar os vídeos, sabe? Vou correr aqui para poder conseguir gravar os vídeos. E postar aqui para vocês, para a gente continuar a levar a nossa vida aí, em frente. E muito obrigada, gente. Muito obrigada. E vamos seguir em frente, né? Nós não somos donos das nossas vidas. Nós não temos controle de nada. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu posso não estar mais. Não é? É. E essa tragédia toda nos ensina isso, né? Que nós não somos nada. Não temos controle de nada. Sabe? E nós devemos pensar muito nisso, sabe? Aproveitar a vida hoje, enquanto a gente tem vida. Aproveitar bem, tá? Não é fazer doideira, não, né? Quando a gente fala aproveitar, é aproveitar ao máximo. Conseguir ao máximo tentar realizar nossos sonhos, sabe? Correr atrás. Não sair que nem um maluco fazendo muitas coisas que não deve. Vamos ter mais amor, sabe? Uns pelos outros. Amor pelo próximo. Aproveitar a vida, gente. Coisas que são tão, assim, corriqueiras na vida da gente. Tão, assim, sabe? Da gente sair na rua, sentar numa praça, sabe? Tipo isso. Ou então a gente ir até num shopping, sabe? Então são coisas assim, tão assim, que a gente já tá tão acostumado a fazer, que a gente não para pra poder pensar, sabe? Aproveitar o máximo ali da vida, ali do que tá acontecendo. Então vamos passar a aproveitar, né? Falar coisas bonitas sempre. Lembrar sempre dos parentes, sabe? Dos amigos, sabe? Com coisas boas, deixar a arrogância de lado, sabe? Sermos mais humildes. E é isso que essa tragédia toda ensina pra nós, sabe? Eu não quero ficar aqui dando uma de... Passando sermão pra ninguém, não. Não é isso não, tá, gente? Mas eu só tô conversando aqui com vocês como minha família. Porque, assim, vocês são meus amigos aqui no canal e é a minha família. Faz parte da minha família. Então, na família que é assim, a gente conversa tudo que a gente tem que conversar. Claro que a gente conversa não com todos da família, não é? Sempre tem aqueles que são mais chegados e os que não são tão chegados assim. Mas não quer dizer que a gente não ama igual. A gente ama todos. Mas sempre tem aqueles mais chegados. Então tem aqueles que a gente conversa mais, né? Se abre mais. É tipo assim, eu falo com a minha mãe coisas que eu não falo pros outros da família, né? Mas me abro com minha mãe, me abro com minha irmã, sabe? Então, a gente sempre tem aqueles da família que a gente se abre e fala as verdades. Então, vocês são minha família. É por isso que eu vim aqui, sabe? Porque eu quero me abrir pra vocês como eu tô me abrindo e falar um pouco sobre essa situação pra vocês. Aí eu preciso falar algo aqui. Como vocês são minha família, eu preciso. Porque eu tô falando de ter mais amor, te deixar a arrogância de lado, ser mais humildes. Então, gente, vocês como são minha família, eu vou falar algo. Eu vou me abrir aqui e vou falar algo pra vocês. Quando aconteceu essa tragédia, foi no dia 15 que começou tudo, né? Começou o desmoronamento todo em Petrópolis. Começou aquele desespero. Eu não tinha notícia do meu filho, porque quem aí não sabe, quem tá entrando agora no canal, não sabe. Eu tenho um filho, né? Que ele é casado e ele mora lá em Petrópolis. Então eu não conseguia falar com ele, porque lá ficou, por causa da tragédia, ficou sem água, ficou sem luz. Então eu não tinha como falar com ele. Aí, até que eu consegui falar com ele só no dia seguinte. Eu tinha notícia dele, sabe, mas é diferente da gente falar, ouvir a voz da pessoa. Então eu consegui falar com ele no dia seguinte. Aí, pra saber que tava tudo certinho, tava tudo tranquilo. Então meu coração ficou mais sossegado, porque tava tudo bem com ele. Mas acontece que aí veio a notícia de que o meu primo estava desaparecido, ele e a família. Então pronto, entrou aquele desespero, né? Aí a gente descobriu que o meu primo, ele não, ele se livrou do, Deus deu o livramento a ele dessa tragédia. Mas a família dele não, que é a mulher, os dois filhos pequenos, um de cinco, outro de sete, que são meus priminhos. A esposa dele, né, como eu falei, a sogra. A tia da esposa. Ainda tem a tia. Que foram soterrados. Então foi um sofrimento, gente. Aí começou aquilo, né, as postagens nas redes sociais, da foto deles, né, a família colocando, pedindo todo mundo desesperado, pedindo oração. E não somente a minha família. Todos lá que estavam envolvidos lá em Petrópolis nessa questão, nesse sofrimento, começaram a todo mundo botar das famílias, né. Aí, eu em casa, desesperada aqui, porque em outra cidade, sem poder fazer nada, né, a gente se sente tão impotente, gente. Tão impotente, não consegue fazer nada. E eu tão desesperada, pedindo a Deus, só orando, pedindo a Deus misericórdia. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei a foto e coloquei num grupo. Num grupo grande aí, que tem vários YouTubes, sabe? E eu também estava dentro desse grupo. Então, é um grupo, gente, só pra poder, pra o pessoal ficar compartilhando link, ajudando um ou outro, de link no YouTube, de vídeo, de canal, essas coisas. Então, o que que eu fiz? Eu em casa, sozinha, desesperada. Eu peguei e coloquei essa foto lá no grupo e falei lá com eles, lá, que eu sei que esse grupo não é pra esse tipo de coisa, mas eu estava desesperada. Falei, eu estou desesperada, porque a minha família está sumida, soterrada, na tragédia em Petrópolis. Petrópolis, sabe? Porque nessa hora, gente, a gente procura algum acalento, algum apoio, alguma coisa, sabe? Na hora do desespero. Pois, gente, eu tô falando porque vocês são minha família. Eu falei que eu ia falar pra minha família, me abrir pra minha família, né? O que que aconteceu? Coloquei lá, era oito e pouca da noite. Entrou logo em seguida, vários comentários, mais de vinte comentários, logo depois que eu postei aquela foto e falei aquilo. Mas sabe o que que eram mais de vinte comentários? Mensagens, né? É, mensagens, sabe de quê? Segue meu canal, eu estou te seguindo, siga de volta. É, links de vídeo, acabei de postar um vídeo, vai lá, quem não assistiu, vai lá ver esse vídeo, sabe? Ou então, assim, alguém que deu uma resposta, sabe? Respondendo o outro lá com o link. Já fui lá assistir, gostei muito, agora assista o meu. Quem não tá me seguindo no canal, se inscreva. Gente, não tinha, mais de vinte, não tinha uma mensagem pra mim. Não tinha uma mensagem falando, é, não tinha uma mensagem falando, tá bom, nós vamos orar. Estamos orando, sabe? Nada, nada. Era oito e pouca da noite. Quando alguém foi responder pra mim, já era mais de dez e meia. Mais de dez e meia da noite, alguém entrou lá e respondeu pra mim. Eu não vou falar aqui o nome, não vou falar o nome de grupo, porque não há necessidade. Tá tudo na mão de Deus, Deus sabe de todo mundo, Deus conhece, né, a vida de cada um, Deus sabe. E aí essa pessoa entrou, essa pessoa abençoada, dez e meia, mais de dez e meia, não sei, só sei que era mais de dez e meia. Bem tarde da noite. Já era bem tarde. Essa pessoa entrou, tinha acabado realmente de entrar no grupo e viu, né, depois que monte, aquela montanha, né, de... De mensagens. De mensagens, a pessoa viu lá, aí colocou lá e escreveu que já orou, que a pessoa já orou, que a igreja lá, né, já se reuniram na igreja e oraram pelo povo de Petrópolis e que ela ia continuar orando. Sabe? É, aquilo foi um acalento pra mim, gente, tão grande, sabe? Falei assim, poxa, pelo menos uma pessoa dentro de um grupo enorme, o grupo é grande, gente. Pelo menos uma pessoa. Aí eu agradeci a ela e falei que pelo menos um alguém, eu ainda falei, pelo menos alguém sentiu a minha dor. Porque, gente, ninguém mais sentiu. Não sentiu mesmo, não adianta que não sentiu. Porque todo mundo simplesmente ignorou a mensagem. Ignorou, é como se eu não tivesse colocado nada ali, como se não fosse uma coisa tão urgente, tão grave. É como se colocaram, gente, colocaram os canais, os vídeos no YouTube, os links acima do ser humano. Foi assim que eu me senti. As pessoas se preocupam muito em ter status, em ter visualizações, em crescer canal. Enquanto isso, não tá nem aí pra vida humana, pro ser humano. A verdade é essa, sabe? Então, é por isso que eu falei aqui, agradecendo vocês. Porque nessas horas, que a gente sabe quem são nossos verdadeiros amigos. E vocês são meus amigos, e vocês são minha família. E que Deus abençoe aí a vida de vocês. E vamos seguir em frente. Que Deus abençoe lá a vida do meu primo, né? Porque é um baque muito grande. Muito grande mesmo, pra ele. E também todos que estão lá em Petrópolis sofrendo assim como ele. Porque tem vidas lá que perdeu pessoas que perdeu a família inteira. Inteira. Como foi o caso do meu primo. Então, é muito difícil, gente. Então, vamos continuar orando, pedindo a Deus. E que tudo isso, gente, sirva assim de lição pra nossa vida, sabe? Pra gente entender que a gente não é nada mesmo. E vamos aproveitar, gente. Aproveitar o máximo da nossa vida. Todos os pequenos detalhes. Sabe aquela coisa da gente sentar na mesa com a família, pra poder comer? Ou então sentar até em frente de uma televisão, pra assistir algum programa? Vamos aproveitar tudo isso. Né? Parar de reclamar, sabe? Reclamar menos. Reclamar a gente, reclama mesmo? Vamos lá. Reclamar menos. Uhum. E agradecer mais, sabe? Por tudo. Pela nossa vida. Né? Aproveitar, acompanhar um dos outros. É. Hoje nós estamos aqui. Amanhã a gente pode não estar mais. Melhor. Estar mais, é. Então, vamos aproveitar o hoje. Né? Com muita sabedoria. Então, é isso, gente. Ó, já falei demais. Um beijo. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Eu vou começar a postar, seguir em frente e postar hoje o vídeo aqui, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau.